Bom, discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque hoje. Primeiro, inadequado. Segundo, inoportuno. Terceiro, sem referências que pudessem trazer respeitabilidade e confiança no Brasil, no plano ambiental, no plano econômico e no plano político. Quarto, péssima repercussão internacional. Uma velocidade das agências noticiosas, eu acabei de ver antes de chegar aqui na coletiva, do mundo inteiro repercutindo pessimamente a intervenção do presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas. Quinto, lamento que o presidente Jair Bolsonaro tenha perdido mais uma oportunidade para o Brasil, o país para o qual ele foi eleito para representá-lo bem. E sexto, faltou bom senso e faltou humildade. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Até mais pessoal.